A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, União Eixo, está com as inscrições abertas para o vestibular 2025. Quem tem as informações é a repórter Liliane Dias. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná está com inscrições abertas para o vestibular 2025. Neste ano, o prazo para as inscrições encerra no dia 11 de novembro e o valor da taxa é de R$ 199. Nós vamos conversar agora com o coordenador do vestibular da União Eixo, o Paulo Renan. Renan, as pessoas precisam ficar bem atentas, os candidatos têm que ficar bem atentos aos prazos, né? Exatamente. Um dos prazos é o prazo para pagamento. Então, quando a pessoa realizar sua inscrição, ela precisa ficar atenta ao que é o prazo do boleto. Outra forma de pagamento é o PIX, que é um pagamento instantâneo. E também o pagamento via cartão de crédito, que a pessoa pode pagar em até duas vezes parcelando a taxa de inscrição. Uma coisa importante também é referente ao prazo de isenção. A isenção é durante todo o período de inscrição. Então, a isenção encerra junto com as inscrições no dia 11 de novembro, às 17 horas. A União Eixo tem um sistema de cotas também. Esse ano continua valendo. É isso mesmo? É isso aí. Nós temos 50% das vagas da União Eixo, elas são reservadas para pessoas de escola pública. E aí, dentro desses 50%, 10% das vagas são reservadas para pessoas consideradas pretas ou partos. Além disso, existem vagas adicionais, vagas exclusivas para pessoas com deficiência. São 5% das nossas vagas. Ok, Renan. Obrigada. Lembrando que as inscrições devem ser feitas no site da Unioeste, que é unioeste.br barra vestibular. E a prova acontece no dia 15 de dezembro. E aí, vamos lá.